Ora, sejam bem-vindos de volta ao Pod Fantasy Tugão, este que é o podcast onde falamos de tudo o que é fantasy da Liga Portuguesa. Eu sou o Marcos e, como sempre, tem comigo o Fred. Como é que é, pessoal? E ainda estamos, só os dois, que o Riz ainda está em missão diplomática barra férias. Pronto, é o que é? É, tentar contratar o Oliver Tsubasa. É, dá uma jeito. Ele era capaz de ser gajo para fazer pontinhos. E o Mark Landers. Olha, eu punho o Mark Landers a capitão porque ele deve fazer mais gols. O que o Guilherme quer? Ela por ela. Os avançados do Benfica, provavelmente. Hoje eu não me importava ter o Mark Landers, o Oliver Tsubasa, o Benji Price. Dava jeito, estava muito jeito. Olha, eu neste momento acho que o Benji. O Benji, ao meu Sporting, dava o mesmo jeito, era o Benji. Como é que se chamava o melhor amigo do... Era o Tom, não era? É o Tom, já, é o Tom. O Tom... Ai, é o Tom o quê? É o Tom, é o Tom, é o Tom. Não me lembro do Tom, mas ele era Tom com qualquer coisa. Era o Tom. Até o Bruce, talvez, dava jeito, meu. O defesa, que levava com a bola na cara. Olha, como é que foi a tua jornada passada? Foi um satisfaz. Satisfaz? Um suficiente... Sim, sim. Um suficientezinho. No fundo foi isso. Sim, e a tua? Foi um suficientezinho também. Epá, foi 71. É um suficiente mais. Pois é, tu é um satisfaz mais. Um satisfaz mais, sim. Eu só fiz 67. Fomos aqui, fomos aqui, na semana que estava toda a gente doente aí com as viroses, os jogadores do Porto também apanharam ali uma virose de pontos, então, afetou. Foi. Mas isto foi, isto foi, isto foi o karma a lixar-me, porque nós sempre dizemos, apá, apostar no Porto, sempre temos aquela tendência, apostar no Porto, inconsistente e tal, pimba, mete três gajos do Porto em campo, uma média de três pontos para o jogador. É, mas é mesmo verdade. Eu vejo que comecei a apostar em três, tem sido uma miséria. Sabe o que isto quer dizer, não sabes? Vou embora, vou embora. Enfim. Mas olha, é assim, mas pronto, temos que pôr isto em perspectiva. É um satisfaz porque a média da jornada foi 52, eu fiz 67 e eu fiz 71. Sim. Pronto, obviamente, que isto contando que há sempre malta que deixa de jogar, diria que a média deve andar à volta dos 60, mesmo da malta que joga. Né? Pronto, o ponto máximo da jornada é que foi 110 e nós aí ficámos muito longe, não é? Sim, sim. Esse, pronto, é tal coisa. Há pessoas, tipo, o Riz, esse palhaço que mete o Nuno Santos e está a mealhar agora que o Nuno Santos está maluco, mas pronto. É o que é. Olha, vamos falar do top da jornada, assim, muito rápido. Os jogadores estão no pódio dos maiores pontuadores. Começa com o Filipe Cardoso, do Casa Pia, em terceiro lugar, com 13 pontos. Em segundo lugar, está partilhado com o Bruma do Braga e o Hugo Sousa dos Chaves, ambos com 14 pontos. E, em primeiro lugar, o maior pontuador desta jornada foi o Roger Fernandes do Braga, com 15 pontos. Posso dizer que não tenho nenhum deles. Também não. Pois. Também não. E como... Acho que não temos bênção, não é? Podemos saltar já para... Eu estou-me a tentar lembrar quem é que eu pus nesta jornada. Dá-me só um bocadinho. Porque eu só fiz uma substituição. Eu não tive... Os jogadores se portaram bem, mas... Sim, eu também, mas assim, uma bênção. Tipo, um jogador que eu pus e tipo... Ah, pus o costinho e foi 6 pontos. Pronto, olha. Eu fiz uma suma, não me lembro qual é que foi. Caraças. Como é que eu agora consigo... Tenho que olhar, 1 é 1, não é? É, agora tens de ver. Ah, não, eu acho que... Exato, deve... Será assim, não? Espera aí, espera aí. 2 segundos. Ah, foi... Foi uma substituição ela por ela e não, não foi... Não foi bênção. Eu tirei o que estava suspenso, o António Silva, pelo Otamendi. Exato. Pronto. Olha, o que eu tenho mais parecido com uma bênção era... Eu tinha o Costinha no banco e o Coates em campo. O Coates não jogou, entrou o Costinha com 6 pontos. Portanto, é o que eu tenho mais parecido, mas acho que não justifica o botão. Mas só falando aqui dos diffs da jornada. Assim, já para despachar tudo o que foi positivo, muitos diffs. O Larrazabal com 10 pontos, Chiquinho com 11 pontos, Elio Varela com 11 pontos, Tiago Gai com 12, e depois lá está os que estavam no pódio, o Filipe Cardoso, o Hugo Sousa, Roger Fernandes, todos com também diffs, foram todos diffs, foram todos gajos com pouca utilização, cerca de 0 a 1%, e fizeram todos mais que 10 pontos. Foi muito positivo para estes amigos aqui, mas nem tudo é bom, como tu sabes, Fred, também temos de falar das coisas negativas. Maldição do Guru. Vamos falar do lado negro da força, que neste caso estava forte nos jogos do Porto, mas diz, diz. Sim, posso começar. Eu não ia começar por aí, mas tu começaste por aí. Sim, as minhas principais maldições foram do Porto. Começava pelo Evan Nelson, que só fez dois pontinhos. O Porto não ganhou o jogo, pelo contrário, perdeu o jogo contra o Estoril, mais uma vez, pela terceira vez nesta época. É tão difícil, a vida lá para os lados do Porto, aquilo não está a colaborar. Está, está. Não gostam de ir ali ao Casino Estoril, estão a apostar tudo no... Oh, mano, eu agora é que me lembrei que eu não estou a gravar o Audacity. Espetacular. Vamos na fé do nosso Cristo González, ver se está tudo bem. Pronto, espera aí, já agora, não vai ao diabo de cê-las, espera aí, uma pausazinha aqui, a malta aguenta-se. É que depois quem se lixa somos nós. Sim, é só uma pausa técnica pessoal. Enquanto isso, o Evan Nelson não ajudou, o Vendel também não ajudou, três pontos, o Galeno fez quatro, também não foi fixe. Eu decidi, não sei se tens mais alguma coisa a fazer do Porto. Do Porto tem, o Vendel também fez três pontos. Sim, sim, já disse isso. Porque na verdade, dois pessoalmente, o Vendel e o Vendel, foram dois dos meus piores. Sim. Quem é que tens mais? Epá, tenho estes, tenho o Rafa que também não fez nada especial, mas um que também sim foi, que eu queria destacar, finalmente decidi apostar no Geni. Só fez três pontos, que eu estou a dito. Mas é aquela tal coisa, tipo, queria pôr um gajo e não estava com as subs que eu queria fazer, não dava para tudo que eu queria. Então, tive de manter o Galeno, que eu queria, de facto, era pôr o trincão. Então, não deu, pronto. Deve de ser, olha, foi o que foi. Olha, eu não, eu não. Eu assumo mesmo que deixei o Galeno propositadamente, porque eu sabia que o Sporting e o Jacube o Benfica a seguir, e portanto não valia a pena estar a pôr o trincão, porque os jogos do Benfica são sempre complicados, e vice-versa, não é? Pronto. Mas no Sporting também tive uma maldição de Amandé, que na verdade foi o meu pior da jornada, juntamente com o Evan Nilsson. Foi dois pontinhos só do de Amandé. Miséria franciscana. Vamo logo um golo ao início, oh caralho. Pronto. E ainda tive, finalmente, a minha última maldição, porque ao contrário de ti eu não tenho essa sorte. Um dos meus melhores jogadores, o meu segundo melhor jogador, ficou no banco. Foi o Gaspar do Vitória de Guimarães. Se o Gaspar estivesse em campo, eu tinha de ganhar. Mas é o que é hoje. Mas olha, o meu Gaspar estava em campo e contou muitos pontinhos. Olha, até fiz double Guimarães, que eu tinha o Gaspar e o Charles na baliza. Eu tenho o Jota, o Jota apontou bem, faltou o Gaspar, que devia ter ido para dentro de campo e não foi. Sim, também. Tenho esses três, na verdade. É que o Novo Arola não foi muito mal, só que com a escolha do capitão, o Guioqueiras, só fez cinco pontinhos. Sim, sim, sim. Esta era uma jornada para o Banza, sem dúvida. Ah pá, tu é um gajo que nunca sabe, é um gajo que nunca sabe. Eu não achei que o Sporting tivesse uma jornada muito difícil, ele jogava com o Estrela. Pois, eu também acreditei que o Guioqueiras, pelo menos, espetava um banana lá para dentro, mas olha, não quis, não quis, enfim. Eu sabia que o Portimonense não defende grande coisa, mas, aliás, um gajo depois pode ver isso, como é que é a defesa do, ai, ajuda-me, do Portimonense, mas não contava com isso, não contava com esse fenómeno. Não, não é nada de outro mundo o Portimonense. Mas é assim, mas já sentiou-me mais do Gaspar, porque eu fui um, pronto, mas é o quê? 58 golos feridos, é, está lá para baixo. Aliás, o Portimonense é a pior defesa do campeonato. Pois, se calhar, devia ter apostado antes do Banza, mas um gajo um bocado vinha, não é? Um gajo um bocado vinha. Ó, mano, é o quê? Olha, deixa-me só dizer-te aqui quem é que foram os flops da jornada. Diogo Costa, sem dúvida, fez só um ponto e o Rafa Silva, porque não chegou a 5. É isto. Esta é a regra do flop. Eles floparam e foi isto. Vamos então agora só... O Diogo Costa, ah, porque há taça. Há taça, há taça, há taça. Isto de limpar na taça, eu tenho que dizer isto. Eu acho que esta é a porcaria de limpar na taça uma ganda tanga. Porque a regra é confusa. Repara, o Evan Nilsson está a suspenso porque foi a acumulação de amarelos. Mas como o Diogo Costa levou vermelho direto, vai limpar na taça. Qual é a lógica? Para mim, se a expulsão é uma competição, é naquela competição. Exatamente, para mim é. É naquela competição, é naquela competição. Não há cá limpar na taça. Estou-me a cagar para a taça. Isto beneficia as equipas para mais longe. Que normalmente são as equipas maiores, os grandes. É, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não apela à justiça desportiva. Nós temos de lutar pela justiça e pela liberdade. Estamos perto do 25 de Abril e essas coisas todas. Tem calma, Cristão Américo. Tem calma. Respira, respira. Olha, vou respirar enquanto tu falas aqui. Onde é que está o botão? 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 Momento Cornélio. Yeah, yeah. Ok, CBI. Igor Rossi do Farense com 14 BIs. Zé Luiz do Farense com 17 duelos ganhos. Passos-chave e peças de Maria do Benfica com 6. Defesas. O Ricardo Velho a voltar a aparecer do Farense com 13 defesas. Ramato Jabaliza, Cristo Gonzalez do Aroca com 6. Penaltis falhados, o Artur Cabral do Benfica. Mas, surpresa, surpresa. Em Di Maria, aqui eu tenho que dizer que aqui... Eu decidi por só o Artur, porque o Artur falhou também a repetição, portanto para mim é ele campeão. Sim, vou dar aqui um remake. Penaltis falhados, Artur Cabral 2, oficialmente 1, mas na verdade foram 2. Di Maria 1, penaltis defendidos, Hugo Sousa dos Chaves com 3 penaltis defendidos. Oficialmente só 2, mas foram 3 defendidos. Pronto, e foi isto. Foi inacreditável. Para a fantasy, foi Artur Cabral 1, Di Maria 1 e Murilo do Gil Vicente 1 e Hugo Sousa com 2 defesas. Exato, exatamente. Foi muito penaltis falhados isto. É, filho, e pronto, e é isto? Pronto. Um estival, um estival de penaltis falhados. Parecia o nós já live dos penaltis falhados. Eu até vi lá, eu até vi lá a Dua Lipa. É uma boa situação. Viste o Dua Lipa, estava lá. Vi, vi, vi. Quando o Artur ia cabral, ia a Pumba, ia a Shakira. É. Picanha, 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 Picanha. E foi isso. Pronto, olha, não há perguntas. Ninguém quis interagir connosco. Eu acho que a malta não curtiu muito o Riz. Não estava. Nós tivemos uma descida de visualizações no último episódio. Também era a Páscoa, não é? Também entrou um bocadinho e não tivemos direito ao push-push do Riz nas redes sociais. Sim, vamos assumir aqui que o Riz é o nosso homem forte nas redes sociais. Pronto, ele não estava cá. Eu acho que é assim, ele tem telemóvel. E no Japão há internet. Portanto, pá, não me digas que ele não podia pegar no telemóvel para fazer um tweetzinho. É pá, Poxa, é o quê? Sabe o que é que é? Ele está a recolher o Oliver. Eu acho que é má vontade. Eu acho que é má vontade e falta de caráter da parte dela. Falta de profissionalismo, falta de vontade, falta de tudo. O que não falta é a nossa Ronda Posicional. Foi uma transição semifixo. Olha, vamos começar nos avançados como sempre. Eu despacho já... Vitor, o que é que é? Calma. Já começo a criticar. É bem feita que é para o apresentador não meter o cavalo à frente dos bois. Como assim? Esta semana, não acho que seja a semana para o Guiouqueres. Estás a ver a melhor recolhação esta semana. A melhor recolhação esta semana é o Banzo, não é o Guiouqueres. Lamento. Certo, certo. Ainda assim, eu acho que o Guiouqueres... Quem tem o Guiouqueres não vai tirar o Guiouqueres sem correr. É óbvio. Então é assim, 80% das pessoas têm o Guiouqueres, não é? Porque é tal coisa. Porque é tal coisa. Se o Guiouqueres vai ser o melhor jogador e vai marcar 3 golos este jogo, a probabilidade não é assim tão alta como em outros jogos. Mas, mano, tu, é o que eu digo. Tu, às vezes, é mesmo, babau! Trapalhão. Mais importante esta jornada, há um Benfica Sporting. Tal como agora na Taça. Certo. Pronto. Certo. E tal como na Taça, vai ser um jogo complicado e que não sabes quem é que marca e quem não marca. Pronto. Isso é o epítome dos derbys, não é? Às vezes é o Guiouqueres, mas pode não ser. Agora na Taça não foi, não é? Certo, certo. E não teve nada a ver com o business. Por sinal. Tal como no Benfica foi o... Foi o Atamendi e o Rafa. E o Rafa, pronto. Mas, está ao ver, o Atamendi, sim. Surprise! Nesta jornada, já foi o João Neves uma vez. Nos derbys é sempre uma loucura pegada. Pronto. Portanto, é assim, óbvio, quem tem, deixar. Eu também não vou tirar o Guiouqueres, como é óbvio, porque senão tinha que estar a estruturar depois a equipa novamente. Mas, se não tem, pá, se calhar há jornadas melhor para o pôr, não é? Digo eu. Sim, sim. Se bem que, pronto, há sempre aquela coisa de, como toda a gente tem, tentar pôr só para anular, mas, sim. Só que tu já ias lançado, habituado ao Rio. É pá, é tu lançar. É o Vitor Guiouqueres. É o Vitor Guiouqueres. Pá, tem calma. É sempre o Guiouqueres. É calma, há mais, aliás, o Banza tem menos um golo e jogou muito menos jogos. Just saying. Sempre, sempre o Guiouqueres. Eu queria ter um Guiouqueres na minha equipa? Queria. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui do meu clusão, queria ter sim, senhora. Mas... Pronto, 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 é ok. Olha, então já arrumamos o Sporting e o Braga. Sim, acho que o Banza é obrigatório nesta jornada, até porque o Braga joga agora com o Aroca. Não quer dizer que ganhe, mas o Aroca não se fez particularmente bem também. Isso é uma coisa que eu queria chamar-te a atenção. Não a ti, mas aos nossos ouvidos, porque tu já sabes isto. Mas esta jornada, em particular, temos um Sporting Bifica, temos um Braga Aroca e temos um Guimarães Porto. Portanto, temos aqui seis equipas que normalmente nós gostamos de apostar e os jogadores dessas equipas vão estar todas em confrontos entre si. Portanto, pode complicar as contas, particularmente para esta jornada. Olha, aproveito, desculpa, aproveito para dizer isso. Até por causa disso, nós estávamos a recomendar, o Rio Queres até não deve sair, porque... Mas, atenção que o Sporting tem um calendário que não é assim tão simpático quanto isso. Não é simpático nas próximas três, quatro jornadas. Nas próximas quatro tem o Gil Vicente fora. Tudo bem que joga com o Guimarães em casa e com o Henfica em casa, mas não deixam de ser jogos difíceis. Jogos difíceis é mesmo. Mas o Braga... Por isso é que eu acho que o Banza, para estas próximas jornadas, tem a melhor recomendação que o Guimarães. Porque o Braga tem agora o Aroca, o Estoril e o Vizela. Depois já recebe o Benfica. Mas são três jornadas. O Aroca... Assim, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Eu acho que o Banza está em boa forma. E mesmo o fato do Braga ter acabado de ficar sem treinador, acho que ainda assim, eu acho que o Banza é menino para fazer pontos. Oh, mano, mas também agora uma pergunta sólida. Sólida. Eu diria que é uma pergunta para botar fogo. Sim. Bota. Encendeia-me todo. Eu vou botar fogo. Bota fogo. Bota fogo. Então. Ter lá o Artur Jorge ou um pino, há muita diferença? Não. Não. Eu acho que se desenhasse assim uns olhinhos e um nariz no pino, era capaz... Para um bigodinho. Sim, um bigodinho. Atuga, né? Um bigodinho à atuga. Eu acho que o pino era capaz de fazer a melhor figura. Outra pergunta. Quem é que ficou melhor servido com esta transação? O Braga ou o Botafogo? O Braga, sem dúvida. Porque o Braga, para a próxima época, tem o treinador do Aroca que está a fazer uma excelente campanha. É, é que na minha opinião o treinador do Aroca é mais interessante com o Artur Jorge. Eu posso botar fogo também. Bota fogo. Eu até arrisco-me a dizer aqui, já com minhas opiniões polémicas, que o treinador do Aroca é treinador e o Artur Jorge é só uma pessoa que está ali. Talvez, eu não sou, como vocês já perceberam, eu não sou claramente fã do Artur Jorge e o resto do podcast aqui também não. Não. E, portanto, eu não sei se o Braga vai melhorar. Eu acho, sinceramente, que o Braga vai melhorar. Mas, pronto, também não tenho o Ricardo Dorte, que é o melhor jogador, tudo bem. Mas, é o quê? É o quê? Pronto, mas tem um calendário relativamente fácil, não é? Pronto, pronto. Isto para finalizar, pronto. Braga tem um calendário fácil. Olha, já falamos disso. Eu posso falar do Porto, assim, muito rápido? Fala, fala. O Evan Nielsen está a suspenso, que é uma das coisas que nós vamos dizer mais tarde. Esta jornada, como não há Evan Nielsen, vocês não tiverem ninguém do Porto, quiserem apostar, pá, eu arrisco-me a dizer que vai jogar o Namazo. Achas? Acho que sim. É possível. Eu não sei, pronto, é um mistério, não é? O Taremi tem sido muito criticado por não estar a correr nos treinos e por já não querer saber do Porto para nada. Por isso, precisamente por isso. Porque eu acho que o Taremi já não dá voz ao Sérgio Conceição. Portanto, eu diria que... Já não há kebabs, assim, quentinhos e tal. Pois, é assim. Mas kebabs, mano. E estás a ser extremamente racista, o homem é do Irão. Por que é que o homem havia de ter... Se calhar, tem kebabs, mas não se chamam kebabs. Isto é extremamente racista, devo dizer. O homem é do Irão. Do Irão. Mas olha lá. Tu és português. E gostas de kebabs. Tá, mas calma lá. Agora, agora... Google, kebabs, irão. O prato irão, meu. Por que é que havia? Mas agora temos um momento de Google em todos os episódios. Epá, já que és contigo. Tu é que foste... Olha, por acaso... Por acaso até tenho um janto kebabs. Que é o kebab kubidé. Ai, juro que o kebab... Juro. Chama-me-lhe kubidé. Kebab, que é um... Um kebab de carne picada iraniano, feito a partir de carne cordeira. Carne de frango, estrado com um salcinho solo picado. Por acaso até tem. Pimba, olha, olha. O Irão tem kebabs, e a semana passada o Fanny Steel dá para queimaduras. Portanto, 2 a 0. É verdade, hoje é verbo. Na tua caga, na tua caga de final. É assim que eu ganho as fantasies, pessoal. É assim, tá? Bom, é claramente, claramente. O homem manda uma piada racista. Não foi racista! Não foi racista! Bom, vamos passar esta parte. Mas sim, eu diria que é difícil, se calhar, o... Terem, sim. Talvez seja o Namás. Eu aposto o Namás. Eu aposto o Namás. Ele até tem alguns minutos. Eu não aposto. Eu não vou pôr o Namás, mas se eu estivesse a apostar em alguém para a ponta de lança do Porto, era o Namás. Ok. Considerando, então, que os do Sporting vão ter um jogo difícil. Certo? Considerando que o Braga tem lá o Banza, pronto, está feito. O do Porto não joga o principal. O que é que temos mais opções? Eu diria que temos, considerando que o Aroca joga com o Braga, que tem meio defesa também, é mais ou menos. Eu diria que o Cristo Gonzalez e o Rafa Mujica, que até andam em bastante boa forma. Portanto, o Aroca é uma equipa em boa forma no nosso campeonato. Só atrás mesmo dos topos lá de cima. Diria que são duas boas hipóteses. Eu estou contigo. Eu diria que sim. Aliás, eu assumo já aqui. Eu vou tirar o Evan Nilsson, que era para pôr um gajo do Aroca, que é uma coisa que eu já queria ter feito antes. Ainda não decidi qual é que vai ser, mas vai ser um deles. Eu também, eu também, mas estou com uma dúvida existencial, porque eu depois tenho um gajo no meio-campo do Aroca, não é? Portanto, tenho que pensar o que é que faço. Mas eu tenho três substituições. Oh! Poupaste, poupaste, seu malandro. Poupaste. Sendo honesto, eu não fazia ideia do que eu queria fazer semana passada. Em vez de estar a fazer substituições à toa, porque eu tenho o Nóbrega lesionado. Mas pensei. Eu não sei porquê é que vou pôr, estás a ver? Estou com bem de dúvidas. O melhor, faço só aquela substituição que preciso e depois deixo. Foi a minha pensão. Depois deixo para a semana. E fiz bem, na minha opinião. Acho que sim. Porque eu estava com muitas dúvidas. Pronto, fiz bem. Pronto, continuando. Tirando esses, o que é que temos mais? Olha, temos... Estava aqui a olhar para o Nelson Oliveira, que foi uma das nossas recomendações já antes, mas lá está, vai jogar com o Porto. Talvez não seja a melhor jornada para pôr em loco de caras. Não é. Por isso, o Famalicão vai jogar contra o Vizela. O Vizela é a terceira pior defesa do campeonato. Portanto, podemos ter aqui um double, que é o Samuel Ascente, do Vizela, e o João de Arcádiz, do Famalicão. Podem ser dois jogadores. Acabam de ser interessantes, assim, numa gama mais low cost. Não tão low cost assim, um deles custa 5.1, o Ascente custa 5.1, o João de Arcádiz custa 6. Incrível. O João de Arcádiz custa mais que o Cristo de González. Pronto, são duas alternativas que nós podemos oferecer. Olha, o tamanho que também poderá ser interessante é o Hector dos Chaves. Portanto, o Hector é um jogador, como vocês sabem, que tem os seus problemas, porque pretende ser uma equipa que é muito... Pronto, que é fraquinha, não é? Digamos assim, que é fraquinha, mas ele joga com a pior defesa do campeonato, que é o Portimonense, que sofre gols 8. Portanto, juntando com o Portimonense, tem uma série de suspensos ilusionados. Não estou em erro. Não, por acaso não é o Portimonense. Estou aqui confusão. Não, não é. Mas não interessa. É continuar a ser a defesa mais batida do campeonato. Portanto, o Hector pode ser uma boa hipótese. É um avançado. Mal bem, malte e meia pinga, conta uma má defesa. Pode ser interessante. Portanto, é uma boa jornada para estas apostas em equipas secundárias, porque lá está, o Porto e o Guimarães jogam, portanto, duas equipas lá de cima. O Sporting e o Benfica jogam, duas equipas lá de cima. Portanto, é uma boa equipa, se calhar, para vocês popularem o vosso 11 com jogadores. Os outsiders. Que é uma mais média. Estes outsiders, chamemos-lhe assim. Falando disso, se calhar para arrumar, Jacubo Aziz, do Rio Ave. O Rio Ave vai jogar contra o Gil Vicente, em casa do Rio Ave. E o Jacubo costuma fazer, assim, algumas coisinhas interessantes. Pode ser que pingue qualquer coisita. Com alguma borra, digamos assim. Nunca sabe. Nunca sabe. Tudo pode acontecer. Tu mais tarde irás saber quando eu te conhecer melhor. É isso. E é isso. É isso. E é isso. Só para... Estudores do Benfica, só para se investigar. Estudores do Benfica, não. 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 Ok. Pronto. É só veres. A semana passada, jogou o... Não foi o Artur Cabral de início. Ou foi? Já nem me lembro. Mas jogou o Artur Cabral e outro. Esta semana já foi o titular, foi o Tankstead. E depois entrou, foi o Marco. Marco, sim. Marco Leonardo. Sim. Portanto, boa sorte a tentar perceber quem é que joga no Benfica. E sabes que é o mais engraçado? Nenhum deles marca nenhum. A golo. Quem marcou também é dinheiro. Se ele marcasse em golo, e agora no jogo da taça, que a gente já vai abordar um bocadinho melhor, porque vamos falar do make-up, que é mais importante para este assunto, tínhamos ganho o jogo. Desculpa, no Benfica eu domino o jogo todo, com todo o respeito pelo Sporting. E eu estava no estádio e foi muito visível. Mas, o grande problema do Benfica é que ao contrário do Sporting, o Sporting marca gols. O Benfica não. É isso. Sim. A quantidade de gols falhados foi uma coisa astronómica. E às vezes não é gols falhados. Repara. E estão no estádio, foi desesperante. Às vezes não é gols falhados de falharem, tipo, rematar e a bola ir só ao posto, ou defesas estrandosas, também o fizeram. Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu pelas defesas e bolas de ferro. Aconteceu. O Di Maria então falhou uma escandalosa. Escandalosa. É de bradar aos céus. Mas, mais do que isso, às vezes eles recebem a bola ali na área, e andam a bater pívias. Ou como eu disse ontem à minha mãe, andam ali a dar festinhas na bola. Tentarem levar... Os gols do Benfica. Parece que eles querem levar a bola para dentro da baliza, para pegar na bola, metê-la debaixo assim do braço, num destinho, e arrastá-la para dentro da baliza. Vês, rebatem. Puta que pariu. Desculpa. Porque isso são os médios que fazem isso. Se calhar os médios já não botam confiança nos avançados. Ferem-se ainda para fazer. Vou dar um exemplo. E depois, por exemplo, Ai, como se chama o loiro? E agora disse o nome. Tankstead. O Tankstead. Eu até gosto do rapaz, mas não domina uma bola dentária. De não dominar. Aquele domínio, Amitroglu domina, vira para o lado e remata. Sim, sim. Reparei-se. Há Nuno Gomes. Há Nuno Gomes, Há Amitroglu, a outros tantos. Não faz. Aquele primeiro toque, que é meio golo, logo. Exatamente. Ou o Jonas, que nem precisava de meio toque. Superava na bola, era golo. É isso que eu ia dizer. O Jonas olhava para a bola, e a bola põe essa jeito. Ai, ai, que é golo, ai, que é golo. E eu neste momento, sinto falta. Pronto, por exemplo, o Gonçalo Ramos, epá, pronto, até nem tinha essa relação com o golo tão grande, tão acentuada, mas era um jogador que estava normalmente no sítio certo. Pronto. Sim, não, era... Tinha presença. E estava lá. Sabia onde é que a bola ia cair e estava lá. Pronto, estava lá, e é só metê-la dentro, da pipoca dentro. Sim, aquele instinto. Pronto, e o instinto significa, não acho que nenhum dos três seja mau, mas, pá, falta-me aquele avançado que diga. Olha, eu lembro-me, uma vez, vi um Benfica Sporting, não é? Que o Mitroglou desfez a defesa do Sporting, sozinho! Sozinho! Foi o Messi... Eu lembro, o Messi-Glu desmontou o William... O William ainda deve estar à procura dessa bola. Puto, eu estava no estádio e eu gritei, vai Messi-Glu! Quando ela ia receber a bola, vai Messi-Glu! E a minha irmã, Messi-Glu! 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 Olha, isso é uma das coisas que, olha, eu, como sou de outras cores, não tenho saudades nem disso, nem de um golo do Benfica que ainda me dá pesadelos. Eu ainda tenho pesadelos com esse golo, que é aquele golo do Gaitan, toques no ar, magia. Estava no estádio também. Pô, Lima? Foi o Lima ou o Jonas? Um deles, não sei. Foi o Lima, o Gaitan. O Liga é que eu tenho pesadelos com ele. A bola não me toca no chão. Aí eu fiquei paneleiro dos olhos para assim, perdoem-me expressão. Puto, eu tenho sonhos com esse golo. Eu tenho pesadelos! Esse foi o melhor golo do século XXI do Benfica, de longe. Eu estava no estádio. Aquilo foi uma beleza... E pá, isso é uma diferença, por exemplo, para a equipa de agora. Sim. Essa equipa tinha finesse, sabia quando rematar. Mas isso não contava para a Fantasy. Nós somos um podcast de Fantasy. Vamos falar de médios. Desculpem. Vamos falar de médios. Não, porque para dizer o quê? Avançados do Benfica, nenhum tem este instinto. Portanto, caguei. Encerrado o assunto da Avançada. Queres continuar? Já estás aí muito conversadeiro. Queres falar já dos médios do Benfica? Fala lá dos médios do Benfica. Olha, eu acho que ele vai repetir a linha de médios. Ou seja, Di Maria, Rafa, ok? David Neres, Rafa, que não joga a médio, mas aqui no Fantasy joga a médio, e João Neves e Florentino. Porquê que eu acho que vai repetir? Porque, de facto, é a melhor linha, principalmente, Florentino e João Neves, é a melhor linha para jogar contra equipas grandes. Ponto. E viu-se agora, contra equipas pequenas, talvez não seja o jogo todo, porque o Florentino dá algumas coisas, contra equipas pequenas, às vezes não é muito necessário. Falta-lhe um bocado de mais certeza no passo, talvez. Não é só isso, não é só uma questão de ser certeza, falta-lhe criatividade, não é um jogador da cena. Contra equipas grandes, é pá, é um povo. Porque basicamente corta tudo o que é bola, e, por exemplo, é a grande dificuldade do Sporting. Isto não é bom para a Fantasy, portanto, o João Neves e o Florentino, na minha opinião, não são muito bons para a Fantasy. Excelentes jogadores. Olha, o João Neves é um jogador do caraças. do caraças. E eles, os dois, no meio-campo, são incríveis. Acho que se combinam muito bem. Mas isso não dá pontos. Não dá pontos. O que dá pontos? O que dá pontos? Neres, Rafa e Di Maria. E eu acho que eles vão jogar... Os três. Eu agora, eu acho que vão jogar os três. Escolho um. Eu já tenho o Rafa, provavelmente vou deixar o Rafa. Não vou jogar com dois, porque acho que, mais uma vez, vai ser um jogo muito disputado. Talvez possa ser, cair mais no Di Maria, porque o Di Maria cruza mais, faz mais assistências. O Neres, como vocês virem, é um quebra-cabeças ali, pós-Gaia, pós-Gene. Sim. O Neres, joga à esquerda, joga à direita, vai destruir quem quer que esteja na aula do Sporting. Não, não é consistente o jogo todo, não é consistente o jogo todo. Mas vai destruir, ele vai destruir as duas aulas, portanto, onde quer que ele jogue. Portanto, vai ser um perigo constante. Agora, se vai ser um perigo constante e depois vai resultar alguma coisa dali, tipo um gol, uma assistência, é um mistério. Da mesma maneira que é um mistério. Eu, na minha opinião, eu vou manter a minha aposta no Rafa, que é a aposta que eu tenho desde o início da época, que eu continuo a achar que o Rafa tem muito, muito instinto. Se tiverem o Di Maria, o que eu faria era, se tiverem o Di Maria, deixo o Di Maria. Se tiverem o Rafa, deixem o Rafa. Se tiverem o David Neres, deixem o David Neres. Se tiverem mais do que um, aí é que têm que pensar qual deles é que tiram. Concordo, concordo contigo. Para este jogo, acho que sim. Pode deixar no banco, agora a opção é vossa, mas eu não meti toda a gente no onço. E tu no Sporting, o que é que tens? Olha, eu posso dizer que o Pote não vai jogar. Human de... Eu vou ser objetivo. Trincão. Trincão. Acho que se quiserem mesmo apostar num gajo do Sporting, Trincão, eu gosto do Gêni, como falei a semana passada, eu não tenho a certeza se o Gêni vai jogar a titular. É só isso. É. É verdade, a bocada não falámos. Achas que o Paulinho joga nesta jornada? Acho. Agora um golinho. Acho. Acho que ele vai jogar. Um golinho cargado, vindo do nada, com uma sorte descomunal. Olha, eu se fosse ponta de lança era esse o meu tipo de golos. Estás a ver aquelas ofertas. Foi o que revela muito a qualidade do Paulinho. Mas marcou. Oh, mano, mas marcou. Aqui tem sempre tempo hipoca lá dentro. Ele meteu. É verdade, é verdade. Ele mostrou os dentes e vocês até caíram. Pronto. Mas foi um grande trabalho do Gêni. Isso deve ser dito. Sem dúvida. Sem dúvida. Foi um grande trabalho do Gêni. Por isso é que eu gosto do Gêni e acho que ela é uma opção válida para a Fantasy. Eu não acho que ele... Eu não tenho... Não é não acho. Eu não tenho a certeza que ele vai jogar de início. por isso não acho tão seguro apostar no Gêni esta jornada por esse motivo. Quem é que tu achas que vai ser o meio campo do Sporting? Vá. Porque, aliás, quem é que vai ser do meio campo para a frente? Isso convinha. Quem é que tu achas que vai ser? O que eu acho, assim, muito rápido, vai ser Juhlman e Morita. Esses dois vão ser mais central. Depois à frente vai ser Paulinho, Trincão e Jockeras. As minhas têm muitas dúvidas nas aulas. Ok? Tenho muitas dúvidas nas aulas. Como é que o Amorim vai montar as aulas? A nível de defesa, eu acho que vai ser Coates, Inácio e depois o outro, não sei. Um dos outros três. Um dos outros três. Ok. Pronto, é isso. Depois achas que o Edwards não vai ficar no banquinho, então? Eu tenho a certeza que o Edwards vai ficar no banquinho. Por dois motivos. primeiro, porque não anda a jogar, logo não está em tão boa forma e segundo, consequentemente, os outros estão em boa forma, o Paulinho e o Trincão e porque há preferência do treinador pelos outros dois. Ok, ok. Pronto, então estamos arrumados no suporte. Boa sorte para o próximo jogo. Boa sorte, caríssimo amigo. Agora na Taça, foi um excelente jogo. Merecíamos que ganhem nós, mas é assim o futebol, não marcámos vocês marcar. Nós trouxemos, estás a ver aquele, quando vais aos exames, para o exame final, mas fizeste aquele trabalho de casa que valia um pontinho a mais, foi o que nós fizemos. Não levámos um golo a mais de casa. Foi, foi. Literalmente. Olha, depois de ver esta eliminatória, até digo, tenho pena não ter havido um empate, na verdade, e ter havido prolongamento, porque, na verdade, o Sporting foi muito superior na primeira em ganhar um 2x1 e o Benfica foi bastante superior nesta segunda mão. Podem dizer, ah, porque o Sporting foi para trás. Eu estava no estádio e, claramente, havia uma grande vontade dos jogadores do Benfica e uma grande pressão. Florentino e João Neves estavam muito bem. Eu acho que tinha sido muito afixo um prolongamento. Acho que era justo. Mas não houve. É o quê? O Sporting aguentou-se bem e conseguiu defender-se bem. Se era justo ou não, pá, talvez. Felizmente, não foi o meu Sportingista. O Sportingista em mim não quis esse prolongamento, claro, mas sim. Está bem. Não estou a dizer que... Mas estou a dizer, depois eu até queria bralhar o Sporting, mas acho que tinha sido justo. Mas já é o quê? O Sporting aguentou-se bem. Boa sorte agora para o jogo do campeonato. Para ti, para isso. Sim, sim. E pronto. Vamos para o Porto, não é? Porto. Porto Guimarães. Não vai jogar o Chico Acessão? Acho eu. Vai? Não, vai. Não sei. Ele não foi expulso. Foi, foi. Foi expulso. Não, vai limpar na taça. Vai limpar na taça porque não foi vermelho direto. Não. Põe não, põe não. Foi acumulação... Foi acumulação da Mar... Tanto quanto eu sei, acumulação de amarelos limpa na taça. Não, mas acumulação de amarelos tipo 5 amarelos. Não é vermelho com acumulação de 2 amarelos no jogo. Aí eu não sei mesmo. Ok, pessoal. Quando vocês forem pôr a equipa no computador, se o Chico Acessão aparecer com o simbolozinho vermelho... Mas não aparece. Acho eu. Eu acho que ele não aparece. Mas pode ser erro da aplicação. Ele está com o amarelo. Ele deve ter vários amarelos. Eu acho que vai limpar sem confirmação pessoal. Nós vamos tentar até apurar isto e vamos pôr no Twitter. se ele jogar é Chico Acessão e Galeno. Se ele não jogar... Mas por acaso não sei se é Chico Acessão e Galeno. Por exemplo, o Pepe tem feito muitos pontos. Nos últimos jornadas até tem de estar à frente deles. Deixa lá ver. Confirmar. O Galeno está com 37 pontos nos últimos 4 jogos. O Pepe está com 30. O Francisco Acessão está com 24. É um destes 3. Sim. É um bocado como o que nós já temos a falar. Temos médios do Porto para todas as carteiras. Temos um mais caro, um médio e um mais barato médio. Médio e barato. Portanto, é isto. Como eu acho sinceramente que, por exemplo, o Galeno joga melhor contra equipas grandes. Apesar de ele depois ter marcado um golo e dar uma assistência no Porto Iminense para não desmentir. Mas depois Vizela e Estoril Praia não apareceu o Galeno. Mas agora contra o Guimarães eu acho que o Galeno é capaz de aparecer novamente. Portanto, eu acho que pode ser uma boa jornada para o Galeno. Eu concordo contigo. O Galeno é um jogador que precisa de um bocado mais de espaço e quanto tem mais espaço liberta-se mais e nota-se mais o Galeno. Olha, eu não sei quem é que vou pôr dos jogadores do Porto no meio-campo. Eu não sei se vou manter. O que eu sei é que vou manter o Jota do Silva do Guimarães da minha equipa. Ah, eu também. Eu também não vou tirar. É um jogador que está em boa forma. Sim, vai jogar contra o Porto. Mas é o Jota Silva. O Jota Silva é um jogador que aparece nos jogos grandes. Por isso acho que ele marcou tanto contra o Benfica tanto contra o Sporting. Portanto, acho. Ok? Acho. Tenho certeza. Mas sim, vou manter a minha aposta no Jota Silva. E é isto. Acho que, assim, médios do Guimarães, para este jogo, acho que mais ninguém. Não bota-se em confiança em ninguém. E tu? Botas fogo em alguém do... Botas confiança em alguém do Braga? Pá, eu gosto muito do Salazar. Voltou a pontuar. Duas assistências no último jogo, nove pontinhos. Bem bom, bem bom. Há em 70 minutos de jogo, porque o Artur Jorge deve ter algum problema com ele. Ainda tens ou já tiraste o Salazar? Não, eu não tiro o Salazar. O Salazar está bem sempre comigo. Mas há outras boas hipóteses do Braga, não é? Sim, temos uma que vamos deixar para depois. Sim, fica para o finalzinho. Tem o Bruma, não é? Por exemplo, que fez dois golos no último jogo. Sim, o Bruma que voltou de lesão aqui há uns tempos e agora tem que ter recuperado a sua forma e ele está... Está em forma. É isso, recuperou a forma e está em forma. Portanto, sim, o Bruma é uma opção interessante. Eu tenho... Em relação ao Moródio com o Bruma, eu apostava no Bruma no início, mas depois que eu esqueci, porque eu acho que ele é caro para a quantidade de pontos que estava a dar. Atualmente, continuo a achar que é caro para a quantidade de pontos que está, apesar de estar em boa forma. Portanto... Concordo contigo, concordo com isso. O outro jogador que vai para o B-Tight, adiantamos já aqui uma sneak peek, é bem mais barato, mas bem mais barato. Sim. E faz quase o mesmo número de pontos. Mais? Nos últimos quatro jogos tem mais pontos. Mas pronto. Mas pronto. Ora, já arrumámos estes todos. Para ninguém, é o que interessa. Ricardo Horta está alto, portanto, é o que interessa. Olha, o Braga vai jogar contra o Aroca e do Aroca? Recomenda-nos alguém de médio? Para mim, é sempre o Jason. É um jogador... O Jason tem que ir um bocado, mas acho que também foi a consequência do calendário do Aroca. Também um pouco. Eu acho que é um bocado por aí. É um bocado por aí. Mas, mas, eu acho que temos que nos preocupar mais com outro tipo de médios. Porque lá está, Aroca joga com o Braga e Amarães com o Porto. Sporting e Fica. Portanto, todos os nossos médios que temos até agora vão ter jogos complicados. Exato. temos um jogador que tu falaste a semana passada. O Larrazabal do Casapia. Aparece aqui com 21 pontos nos últimos 4 jogos. Nem sei com quem é que vai jogar o Casapia. Tenho de ver, não obstante. Casapia vai jogar com o Estoril em casa. Portanto, o Estoril não é onde não tem uma defesa pura e além. Não, não, não. De todos. O Estoril até que caiu está em 12º lugar. Está com 49 golos feridos. Uma das defesas mais batidas. A quarta, o que é que é. Portanto, pode ser interessante aqui um um Larrazabal que vai com um golo no último jogo. Atenção, atenção que devo dizer isso, esses últimos 4 jogos ele basicamente só pontuou recentemente no último. Ele vai pingando ali uns pontinhos e no último jogo subiu-lhe a média porque ele de facto marcou um golo. Ok? É, exatamente. O que é que nós temos mais? Porque temos de dar outras opções. Eu estive a ver, tu sabias que o Matheus Fernandes do Sporting, do Sporting, ele é do Sporting mas está emprestado ao estúdio. Portanto, para mim é Matheus Fernandes do Sporting. Ele está para aí no top 5 dos mais duelos ganhos. Sério? A sério? Está com tipo 162 duelos ganhos na época toda e vai com 32 duelos. Seria mais interessante se fosse defesa sendo médio e sem o seu. Porque depois ele acaba por não fazer assim um pontuou-se para ele. Ele vai só com 16 pontos. Portanto, não acho que seja justificativo de uma grande aposta. A única coisa que me faria apostar nele é porque ele só custa 4.5 milhões. não vale a pena. É como estar já a apostar no Florentino. É assim, CBI é importante mas é mais importante para defesas do que propriamente para médios. Não, mano. Duelos. Duelos. Não disse CBI. Disse duelos. CBI, duelos. Sem mexer, sem molho, sem molho. Virou a disco que eu toco mesmo. Virou a disco que eu toco mesmo. É mais importante para defesas do que propriamente para médios. Para médios tens de ter gol. Tens de ter gol, tens de ter assistência. Sim, gol e assistência. Não vale a pena. Na minha opinião. Quem é que tu te recomendas mais assim de médios? Nós precisamos de mais médios e está muito difícil médios esta jornada. Está complicado. Espera aí que eu estou à procura também. Estou a ver calendários. Quem joga esta jornada, quem não joga. Do Fama. O Fama vai jogar com outra visão. O Fama tem um jogo relativamente simples. Vamos lá ver. Aqui no Fama. E o Moreirense também. Para mim... Vê o Fama que eu vejo o Moreirense. Vamos dividir para reinar. São equipas que não estão de uma forma inacreditável. O Moreirense? Melhor o Moreirense? Quer dizer, estão mais ou menos a mesma coisa. Mas o Moreirense, estou aqui a olhar, o melhor médio deles tem 14 pontos nos últimos 4 jogos. Não é nada especial. Porque a cena do... Repara, a cena do Moreirense é que é uma equipa basicamente que sofre poucos golos. Mas também não marca muitos. Repara, últimos 4 jogos do Moreirense. 0 a 0. Depois perdem um 0. Depois ganham um 0. Depois perdem um 0. Estás a ver? São sempre jogos com poucos golos. Portanto, os médios acabam por nunca pontuar muito. Isto da parte do Moreirense. Se formos ver o Famalicão, deixa-me lá despertar aqui, o Famalicão, eu acho que acaba por sempre um bocadinho mais interessante. É muito ela por ela. A nível de pontos é ela por ela. Sim, exatamente. Mas é uma equipa, deixa-me lá ver os últimos resultados do Famalicão. É uma equipa bastante semelhante também, mas com um bocadinho mais golo. Um bocadinho. Olha, 1 a 1, 1 a 1, depois perdem um 0, depois empatam 0 a 0 e depois ganham 2 a 1. Ok? Pronto. O que é que poderá ser interessante do Famalicão? Tens, por exemplo, o Gustavo Sá. Ou, eu diria, mais interessante, mas também não tem jogado os jogos todos, portanto, isto acaba por ser um bocadinho, mas não sei se teve ilusionado, se não teve, que é o Chiquinho. O Chiquinho, sim, acho que marcou um golo, se não foi no último jogo, foi a dois jogos. Ele vai com um golo e uma assistência nos últimos quatro jogos, portanto, acho que é capaz de ser a aposta mais interessante. Sim, apesar que, como te digo, eu acho que o Famalicão roda muito este setor, não é? Este setor do meio campo, portanto, também não é uma coisa dada, não é? Sim, não se torna fácil, não se torna fácil de todo. Eu acho que é isso, também não é assim, com segurança, com segurança, não estou a ver uma aposta espetacular em mais ninguém, porque eu também não, não temos aqui ninguém. Mas é difícil, eu próprio vou ter que andar a pensar. Porque, por exemplo, há jogadores que podiam ser interessantes para uma jornada que quer apostar nesta jornada. O Guitano não dá, o Salvador Agra não dá. Podes cometer uma loucura e um gajo do Portimonense, Helio Varela, está aqui com 21 pontos dos últimos 4 jogos, mas... Portimonense vai jogar com o Estrela. pode ser, pode ser, Liga dos Últimos, não é? Por exemplo, o Léo Jabá do Estrela podia ser... É um jogador interessante e que deu dois de cabeça no jogo do Sporting, que foi agora, portanto, eu vi isso. Mas pinga uma vez a cada luar, não é? Portanto... São equipas, as próprias equipas são inconstantes e isso não ajuda na consistência dos jogadores. Nem toda a gente são encendos desta vida, não é? É, o Gil Vicente depois caiu muito, também não tem, tido aqueles jogadores a pontuarem de forma regular. O Gil Vicente estava simpático no início, caiu, depois deu ali um arzinho da sua graça e voltou a cair. É, mas... Portanto, eu não estou a sim ver mais ninguém assim que seja particularmente interessante. Eu estou a tentar a ver aqui, mas não... Vamos avançar para defesas. Já vai longo, portanto, o pessoal olha... Olha o Oscar Aranda, por exemplo, mas por exemplo o último jogo não jogou, não estava suspenso, não, tinha que ir ver. Mas também volta e meia pinga, volta e meia não. Lá está, é o que nós dissemos, está muito complicado os maiores pontuadores e aquelas melhores apostas vão todos jogar uns contra os outros, portanto, torna-se muito complicado. É tentarem fazer o melhor que conseguirem e talvez apostar assim num mais fora da caixa. Lá está, pode pingar e acho que a probabilidade é... vai ser muito igual para todos. na minha opinião. Agri, para a defesa. Defesas? Eu posso começar eu agora... Eu vou arranjar o derby. Não faço ideia. As defesas do Sporting não faço ideia que ele vai jogar. Eu acho que o Coates vai jogar. Mas também... Mas também não acho que vai ser clean sheet. Portanto, é assim, se tiverem, quiserem, mesmo por alguém do Sporting, eu diria Coates, porque eu não tenho a certeza que o Diomano vai jogar. Eu não tenho a certeza que o Nuno Santos vai jogar. Eu não tenho a certeza que ninguém... O único que eu tenho a certeza que... Assim, com 95% de certeza é o Coates. Mas por que isto? Vê-se esta vez não faz assim um penalti com o árbitro não vede. Vê-se. Vê-se o Tocoates esta vez. Não é, mano? É pá, também houve um penalti na primeira mão que também pedimos falar. Também houve um penalti, também houve um gol assim na lá que ainda houve-me explicado naquele tapou a vista, mas vamos fingir que não aconteceu. Persecações! Como assim? Isto é um podcast de fantasy. Isso aconteceu na taça, isso não interessa aqui. Não interessa. São coisas avórias. Já passou. se tivesse sido expulso ele sabe. Já passou. Já passou. Defesas do Benfica. É pá, Otamendi, António Silva, mas esqueceste de um do Sporting, não quisesse passar. O Nuno Santos pode ou não jogar. Eu disse o Nuno Santos. Disse que eu não tenho a certeza. Lá está. Podem ou não jogar, eu não tenho a certeza. Apesar de que ele está em boa forma, mas é o Benfica. Qual a certeza que joga, mano? Qual a certeza que joga? Não estou a ver porque não havia de jogar. Não sei, não sei. O Benfica, com a certeza que vai ser Otamendi, acho que ele vai retirar as casas de um ano todo. Vai ser Otamendi e António Silva e Bá. Eu acho que vão mamar golos. Aliás, acho que as duas equipas vão marcar golos porque eu não acho que sejam fortes as duas equipas. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que não vai haver clean sheet. Eu acho que não, mas, ainda agora, porquê que eu estava a referir a taça? Porque o Otamendi marcou agora na taça. Portanto, pode acontecer, um gol cair do céu. É assim, da mesma maneira que vocês têm o Otamendi e que o vosso central goleador, nós temos o Coates com o nosso central goleador. Portanto, se calhar apostarem alguém porque acontecem golos de cantos e sabemos que isso acontece nos derbys. Eu acho que sim. Eu acho que Coates e Otamendi são os defesas que apostam. Mas eu nem sei que não vou deixá-los no banquinho. Ainda estou a pensar o que é que vou fazer. Pronto, dois, do Porto continua a dizer que o Vendel é a melhor hipótese do Otamendi. Sim, o Vendel o Vendel o Porto como vocês veem em volta e meia dá umas calinadas, não é? Assim, a clean sheet do Porto está em questão duas vezes esta jornada porque primeiro não joga o Diocosta e segundo vão jogar contra o Guimarães. Portanto, a clean sheet está baixa a probabilidade da clean sheet de baixo. Portanto, sim, o que dá melhor relação preço-pontos é o Vendel. Há depois também o Otávio do Ateido. Não, 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 não. Não está? Não pode jogar? Ah, está suspensos. Pois é, pois é. Então, o João Mário. Portanto. É, exato. O João Mário que é um bocado mais caro por isso que não é uma coisa. Eu não sou grande fã do João Mário. Nem na vida real. Mas pronto, a malta agora vai-me atacar, mas pronto, é um gosto pessoal. não é mau jogador, mas não sei. É do nome, é do nome. O Fred, quando vê João Mário, não gosto. É possível. É possível. Eu não vou negar que é possível, mas... É pá, não sei, falta-me qualquer coisa. Eu acho que o Vendel acaba por ser um jogador mais catito para a frente. Sim, mais interessante. Ora, no Guimarães... Vão bater o Gaspar, depois não ter feito 11 pontos. Tem coragem de irá. Sim, sim. Bruno Gaspar é um jogador que eu odiava quando estava no Sporting e agora adoro quando está na minha fantasy. Pois é, é verdade. É verdade, mas não sei o que aconteceu aqui. O gajo já acordou... É um late bloomer. É daqueles que crescem no final de carreira. Às vezes acontece com alguns defesas. Sim, sim. Principalmente com defesas e guarda-redes. Prontos, mais? Eu acho que do Guimarães... Peço desculpa, nós recebemos um... Chamar uma chamada de atenção para outros do Vitória. Vitória, sim! Do Vitória, sim! Do Vitória! Oh, maldinha! Olha, eu vou já dar o rescis disclaimer e a malta do Guimarães vai-me odiar. Para mim, porque eu sou de Lisboa e tenho maior afinidade com a margem sul de Lisboa, porque trabalho muitas vezes em Setúbal e vocês já estão vendo onde é que eu vou. Para mim, o Vitória é outro de Setúbal. É lidar, malta! É lidar! Eu, por exemplo, eu quando estou lá no meu trabalho, tenho muita gente de Setúbal, daquela região, e eu quando digo Vitória eles pensam em Setúbal, portanto, eu estou muito mais habilitado a referir-me ao Vitória como ao de Setúbal. Portanto, o Vitória para ti é qual? É o de Setúbal. Que, na verdade, um é o Vitória Sport Club e o outro é o Vitória Futebol Clube, se não estou a erro. Eu sei que nenhum deles tem o Setúbal e o outro tem o Guimarães. Esta malta não gosta de pôr o nome da cidade. Exatamente, o Vitória de Setúbal ou o Vitória de Setúbal Futebol Clube. Era só essa a parte, não é? Sim. Mas, malta, é o Guimarães, é mais fácil para nós, estão a ver, de estar a pensar no Vitória. Mas, pronto, o Vitória tem o Gaspar. E não estou a ouvir mais ninguém do Vitória. Do Vitória. Tem outros jogadores interessantes, claro, mas eu acho que, como também está o McLean de Chita em risco, Bruno Gaspar. Eu vou deixar. Aqui vai ser um jogo que eu vou deixar alguns que já tenho. não vou estar a inventar. Olha, no outro jogo quente que nós temos, que é o Braga-Aroca, ambas equipas defendem mal. É verdade. É verdade. Portanto, assim, se vocês não tiverem nenhuma defesa do Aroca nem do Braga, fiquem quietos. se vocês... Sendo que há um defesa do Braga que eu, por acaso, acho interessante para a Fanta. Tu podes discordar e eu respeito esse... Vais falar de um jogador que também já foi do Sporting. Vou assistir. Mas que não jogou a última jornada. Atenção. Porque eu não sei bem. Tinha que estar agora à procura. Não terá no dispenso, nem nada. Foi uma... Arthur Jorge, isso? Foi. Foi. Ele... Foi apagar um fogo do outro lado. Sim. Portanto, o Borja é uma apótese interessante. É interessante. Ele até nem cruza mal para a cabeça do Banza. Exato. Passando à frente do Braga, porque não tem mais ninguém interessante. E, por acaso, o Aroca também tem um jogador interessante para Fanta e que o Riz gosta muito e tem feito alguns pontos noutro das jogadas. Mas não pode jogar. Exatamente. É isso que eu ia dizer. Passando a estes dois guys, depois temos uma equipa que tem uma defesa que eu aprecio muito, que é o Rio Ave, que tem o Noobrega, o clássico deste podcast. O Noobrega está alusinado? Está alusinado. Portanto, mas tem outras hipóteses que eu também gosto muito. O meu queridinho Aderlan, que é um bocadinho mais caro. Aderlan, acho que também não pode jogar. Não estava cá. Não estava cá, mano. Não pôs. Ah, não. Desculpa. Desculpa. Eu vou-te explicar. Eu confundo o Aderlan com o Alain Guimarães, ok? Não, são jogadores diferentes. Eu sei, eu sei. Eu confundi. Seria uma boa hipótese para o make-up, mas não pode jogar, por isso que a gente também não disse. O Costinha do Rio Ave. Sim, o Costinha do Rio Ave. Também é uma ótima hipótese, um bocadinho mais cara, mas, pá, é bastante bom. Sim, o Costinha oferece muito duels e cbis. E não é assim muito caro, é só 5.1. Às vezes tem umas assistências, não sei o quê, mas, pá, eu sou um grande fã do Aderlan. Um grande fã do Aderlan. Sim, e é baratíssimo. Exato. 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 Mas também tem, de outra defesa espetacular, que é o Murirense. Que era o que eu referi. Do Murirense temos vários. Temos o Frimpong, que tem estado muito bem. Temos o Fabiano Silva, temos o Ponk. E temos também o Maracáx. Olha, seguindo nessa linha, seguindo nessa linha, são todos bons. Portanto, aqui é uma escolha, eu acho que o Murirense, lá está, tem uma equipa muito interessante a nível defensivo e joga com o Estrela, ainda por cima. Sim, sim. Portanto, temos uma... Com o Rio Ave, Gil Vicente. Portanto, temos duas clientes de sítios prováveis, sendo que a do Murirense é bastante mais provável. Sim. Mas, como digo, o Rio Ave, tem uma equipa que pouquíssimos golos sofre e pouquinhos golos marca. É ainda acreditável sofre muito poucos golos, mas tem três clientes de sítios em quatro jogos, meu. Sim, sim, sim. E uma delas é contra o Braga e o outro contra o Murirense. Pois, sim, esse jogo ficou 0-0, se não me engano. Portanto, é isso. Mas vamos avançar. Fora este... O que é que tem mais? Propostas. Propostas, olha, tirando isto aqui, podemos ir ao Casa Pia com os Olotites. Os Olotites. O nosso duplex está fechado para obras. Está fechado para obras, exatamente. Está em reconstrução. Está, está. Ali uma pequena... Uma pintura... Só dá aqueles retoques, estás a ver? Aqueles retoques que é preciso. Deve ser das umidades, estás a ver? O gajo está ali com uns bolores quesitos, então fui retocar isso. Exatamente. Pá, pois sei mais, também tens, por exemplo, do Gilbacen, porque o Gilbacen também não tem um jogo particularmente difícil, não é? É com o Casa Pia, não é? É com o Casa Pia. Exato. Não, o Rio Ave, o Rio Ave também não marca muitos golos, portanto, o mais provável é um 0 a 0. Sim. Portanto, diria, por exemplo, o Gabriel Pereira, não é? Sim, 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 Também tens o Alex Pinto. Um Alex Pinto, por aí, não é? Portanto, ou seja, tudo o que nós não conseguimos dar de opções, no meio campo, estamos a dar aqui nos defesas para compensar. Portanto, defesas temos com fartura. porque temos mais probabilidade desta jornada de clean sheets. Eu diria estes e estavam muito bem servidos. Sim, acho que não vale a pena estar aqui e inventar muito mais. Se quiserem outros, já entra para outras categorias, não é? Que é um pouco mais difícil de estar a adivinhar, não é? Sim. Yep. Pronto, está feito. Próxima. Está feito. Ora, o próximo é guarda-redes, guarda-redes, Diogo Costa não joga, não joga. De acordo com a regra que nós percebemos, o vermelho direto não limpa na taça. Portanto, Diogo Costa não joga. Portanto, eu acho... Não, mas sabes o que é que eu acho? É porque eu acho que quando é vermelho direto são dois jogos de suspensão. Ah, acho que é por causa disso. Isto é muito confuso e eu contigo que sou contra isto, mas acho que é porque são dois jogos. Portanto, não jogando o Diogo Costa vai jogar o Cláudio Ramos. Se vocês quiserem pôr, é uma aposta segura que vai jogar, que vai fazer uma boa pontuação. Não sei, mas vai jogar. Ah, não sei, eu sei lá, que eu meto o Pepe à baliza. Sei lá, o Pepe joga à baliza. É uma boa questão. Ou vai finalmente usar o Samuel Portugal. Não, vai jogar o Cláudio Ramos. Vai jogar o Cláudio Ramos. Quem não vai jogar também é o Hugo Souza, portanto, não conta. Portanto, temos o Charles do Vitória como opção. Sabem que vai jogar com o Porto. Vai jogar com o Porto. Eu não metia. Eu também não. Eu não metia. Assim, se já tiverem, tentem pôr o outro, que é o que eu vou tentar fazer. Se não, não metam. Agora, ok, vamos lá então. Interessante estas nada. É o regresso do velho, eu diria. Eu não vou pôr também. O velho. Mas, ok. Mas não achas interessante? Sim, acho que pode ser interessante. O regresso do velho. Mas não era quem eu punha. Eu vou ser muito honesto. Eu punha daquelas equipas que nós falámos que têm boas defesas. Ok? Também tem mais que conhecidos que têm boas defesas, portanto, também sofrem menos golos. E, portanto, eu punha guarda-redes dos defesas que vocês não tiverem. Ou, se a vossa tática forem ter combinação, combinação de resultados, um guarda-redes da mesma defesa. No meu caso, eu prefiro não ter repetido. Ok? Mas eu, eu para mim, é o Kevin Silva do Moreirense. Sem dúvida. Sofre poucos golos. O... O... Sim, exatamente. O Ricardo Batista do Casa Pia. Ok? Para mim, são as três melhores hipóteses na minha concepção do mundo. E o Famalicão. Também não sofre muitos golos. Não tem sofrido muitos golos. Portanto, o Júnior Reis também podia ser interessante. Ok? Só que o Júnior Reis já é mais caro. Já é 5 milhões. Não gosto tanto. Não é tão fixe. Sim, quer dizer, de tudo o que tu falaste, o que o menos gosto é o Júnior Reis e é o mais caro. Portanto, para mim, é um não. Ele tem feito boas pontuações no geral quando a equipe... Mas é mais caro. Portanto, tenho que estar a despender mais dinheiro. Portanto, eu pessoalmente não gosto do Júnior Reis, mas é isso. Portanto, eu, a minha equipa, neste momento, eu tenho o Charles e tenho o Kevin Silva. Portanto, vai ser o Kevin Silva. Sem dúvida o Kevin Silva. Eu tenho o Kevin Silva do Ricardo Batista que ainda agora, por exemplo, fez-me 6 pontinhos. Ótimo, ótimo, ótimo. Vai ver? Há que também saberes quando metê-los em campo, não é? É um bocado por isso. Portanto, até saberes metê-los. Desculpa, a piada estava aqui à mão. É uma questão, é uma questão de controle de bolas. Bom, já chega, já chega. Já chega. Smells like potential. Ai, Jorge Pestrela, ele agarra nas orelhas da rapa a queca. Está bem. Olha, o Bitaita esta semana, tal como anunciado, é um jogador do Braga, é um médio, é o Roger Fernandes do Braga, custa 5 milhões, 2% da população da Fantasy tem este jogador. Porquê? É este o nosso Bitaita. Gosto, gosto. E agora, o que eu gostava era descobrir, eu tenho que pôr corzinhas nos... Dos betõezinhos? Nos betões, preciso. Eu não sei onde é que está o outro agora. Espera, será aí? Não. Eu vou ter de cortar este bocado depois, porque eu estou mesmo à procura do betão, mano, eu não estou a usar. Procura o betão. Está aqui, está aqui. Ouviste, ouviste, não ouviste? Ok. Tem até dia 5 do 4. Não é isso, é os lesionados. Ah, fogo, fogo. Já vim que era aí também. Lesionados, espera aí. Lesionados, lesionados. Está aqui. Sporting, o Pote está lesionado. No Ruave, o Nobrega e o Amine, lesionados. No Braga, o Horta continua lesionado, não vale a pena. E o Paulo Oliveira, também lesionado. Do Estoril, o Gitan e o Pedro Almeida, mas o Pedro Almeida, sem dúvida, está na cala, saco, saco. Do Vizelo, o Bruno Costa, está no Estaleiro. E também não estava aqui o duplexe. Não, o duplexe está suspenso. Ah, é suspenso, ok, pensei que era lesão. Está suspenso. Pensei que era lesão. Ok, então, então não foi, sim, não foi um, não está para a renovação, foi a fiscalização. Foi lá. É, foi a Azai. Foi a Azai, fechou aquilo. Olha, suspenso assim, muito rápido. Farense, temos o Cáceres, no Rio Ave, temos o Boateng, no Moreirense, temos o Alain Guimarães e o Ofori, no Chaves, temos o Hugo Sousa e o Rubem Ribeiro, no Boa Vista, temos o Salvador Agra e o Reizinho, no Casa Pia, temos o Duplex, no Estoril, temos o Bernardo Vital e o Heriberto, no Aroca, temos o Tiago Sgaio, que não pode jogar, porque está emprestado, não porque está suspenso, o Alfonso Treza, também do Aroca, no Fama, temos o Justine de Haas e no Porto, temos Eva Nilsson e Otávio. Boa da gente, esta jornada está boa da gente suspensa. Está tudo, suspenderam todos. agora sim, carrega do botão. Dá-me o alerta, Fred. Então, tem até dia 5 de Abril, sexta-feira, às 8 horas, para fazer transferências, não se esqueçam, está bom? Atentos. Pronto, se é isto, pessoal, espero que tenham gostado das nossas dicas, sugestões bitais, é isto que nós tivemos para vocês esta semana difícil, porque temos jogos chatos que nos atrapalham as contas todas, tentamos fazer o melhor que conseguimos, voltem para a semana, vamos ter tudo isto e muito mais. Até lá, boa fantasy a todos.